Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, cá estamos no episódio 331 do Bike dos Inscritos, vamos logo aqui então para a bike do Mike Santos de Aracaju, no Sergipe, então saudações sergipanas a toda a galera, e ele tem uma Caloi Explorer Comp de 2021, ela tem o quadro em alumínio 6061, é tapered, é boost, vem com uma suspensão Caloi com trava no guidão, que na verdade é uma zoom, ela vem com um aro Rod Blackhawk, cubo dianteiro TX505 e o traseiro um MT400, raio de inox, pneu Leverin AXS EX 2.30 com câmera, pé de vela MT101 da Shimano, câmbio dianteiro um Alívio M3 120, o traseiro um Alívio M3 100, trocador Alívio M3 100 de 18V, K7 HG 200, guidão Session 740, mesa Session de 70, canote de alumínio, freio hidráulico MT200, discos RT10 de 160, Selim é um série royal, manopla TS Double de espuma, pedal M505, que é o primo pobre do mais utilizado do Brasil, e o peso úmido apenas 14,5 kg. É, apenas se a gente comparar com um SUV, né, mas se comparar com uma bicicleta assim, mais, mais, é, como é que eu posso dizer, mais coerente, não, coerente não, porque essa aqui é, uma bicicleta mais, ah, não sei muito como explicar, mas é quase 15 kg, né, assim, fica exatamente entre 14 e 15, não é um peso muito atrativo, né, ele quer fazer o upgrade, freio, ele quer pôr um MT410, quer pôr um M5 100 fechado, transmissão, suspensão Santurce CR32 a ar, aros Alexings MD25, pedal Luke X-Trek e pneu, ele quer colocar um par de Continental Race King e Cross King 2.20. Olha, Mike, é, primeiro, a bike, assim, né, ainda hoje é possível encontrar essa bicicleta, pra quem tá procurando uma bike de entrada muito boa, na casa dos 2,5, é mais difícil, porque a Calloy lançou um modelo novo, que tá começando a fazer sentido, mas foi anunciado por um preço ridiculamente alto, pra o que oferece, né, mas aí fez com que essa bicicleta ficasse muito barata. Então, essa bike, ela vale tranquilamente mais de 3 mil reais nova, original, vem com guidão, tudo calói ali, etc. Com esses upgrades que o Mike fez, obviamente, né, começa a mudar algumas coisas, mas a bike original é muito interessante. Ela não é uma bike perfeita, nenhuma bicicleta é, mas tirando a suspensão, que realmente é muito fraca, ela é uma bike boa, então ela é uma bike que já vem com uma geometria ok, vem com um bom quadro, né, ali ele veio já, aparentemente, com freio MT200, então isso aí, nem tenho o que dizer, algumas dessas bikes aí de 2,5, por aí, a Calloy tava relaxando, já tava mandando com freio Logan, Pro Max, que daí realmente são freios bem mais fracos, né, são freios que, assim, depende da tua experiência. Se tu não tem experiência com freio hidráulico, tu vai gostar, natural, porque os freios hidráulicos, mesmo os ruins, eles agradam, pra quem não conhece. Quando tu compara com o MT200, aí tu vê que é um problema, porque é aquela velha história, é como, por exemplo, um pão. Se tu come um pão que ele é comível, mas ele é mal feito, ou ele não é tão bom assim, tu diz, ah, tá pão, pão, acabou. Agora, quando tu come um pão novinho, fofinho, macio, crocante, sabe, aí tu é, pô, isso aqui que é um pão, né, aquilo que eu comi lá era uma mistura de farinha e mais algumas coisas que botaram pra assar. Então depende da tua referência. O freio MT200 é referência de freio de entrada, que então, perfeito, né, E sobre os upgrades, eu não faria, bem sinceramente, mas dá pra fazer tranquilamente. Suspensão Santur XCR casa aqui, A32 a ar, né, freio também, tudo certo. A transmissão 5100 é compatível com a bicicleta, porque, querendo ou não, a Caloia Explorer Pro usa o mesmo quadro dessa aqui e vem com 5100 já de série, assim como a Judy, etc., que é uma suspensão rival aí, a Santur XCR32, a ar e a hidráulica também. E, cara, o aro, eu não botaria o MD25, depende de preço, né, eu acho que um Strike Pro da Visan vai atender já perfeitamente bem, isso se o Rod BlackRock não for tubeless, porque eu confesso, ainda hoje, existem pessoas que dizem que é e existem pessoas que dizem que não é. Eu já vi esse aro pessoalmente e ele me parece ser, então eu não vou dizer nem que é, nem que não é, eu vou dizer pra te levar um mecânico bom, um mecânico de verdade, não um mecânico, pra ver se o teu aro é ou não tubeless. Se for, só trocaria o pneu e não gastaria em aro, porque, vamos ser sinceros, não vai ter um ganho de performance, tipo, não, porque o aro, não, não vale a pena, mexe nas outras coisas que faz mais sentido. Parabéns pela bike aí, Mike, parabéns também pelo teu caminho, né, que tu quer seguir aí com os upgrades. Vamos pro próximo aqui de hoje, que é o nosso amigo Anderson Miranda, de Ponto Belo, no Espírito Santo, saudações capixabas aí a todo mundo aqui assistindo, e ele tem uma bike usada 100% em estradão, semanalmente pra saúde física e mental. Ah, que legal, né, cara? A bike é era uma OJ 7.5 2019, que bom que não é mais. É engraçado que é verdade, né? É! Quadro, Cannondale FS Balistec Carbon, tecnologia Save, Tapered e Boost, que saiu da água pro vinho aí, finalmente, né? Suspensão Manitou Machete de 100, roda com aro Alex Inge MD25, cubo TSW Quest Boost. Complicou! Por que, Anderson? Não, Anderson, assim, ó, tu veio... Tu me... Bah, Anderson, eu cheguei... Eu fiquei sem palavras. Porque tu me prometeu uma 7.5... 7.5... Tu nada. Por que tu trocou os cubos originais por isso aqui? Fuma maconha. Não, é sério. Por que tu trocou os cubos originais por isso aqui? Juro TSW Quest é ruim. Com certeza. Não necessariamente, mas os originais é tranquilamente 10 vezes melhor. Por que, ô Anderson? Não entendi. Coloca aqui pra nós, por favor. O grupo, né, SRAM GX Eagle com trocador, câmbio K7, 1050 e pé de vela GX. Coroa é o trabalho de corrida, em inglês. Eu entendi a referência. 34 dentes e corrente KMC X12, que já falei umas 30 vezes aí que não deve, né, ser colocada, porque KMC imita, não sabe, tem um vídeo aqui, eu vou deixar, acho que aqui nesse card, nesse canto, ou no outro, enfim. Tu pode clicar que o vídeo abre depois que esse aqui terminar. Então tu pode botar pra abrir na sequência, tá? Onde eu comparo corrente KMC com corrente GX com uma corrente SLX. E, cara, é assim, eu acho que, sinceramente, até um cego consegue ver, tocando na corrente, que a KMC é uma cópia da SLX e ela é totalmente diferente à GX. Ou seja, se ela é quase igual à SLX, que deve ser usada apenas em transmissão Shimano, e muito diferente da GX, qual será a transmissão ideal pra se utilizar uma KMC? Não sei. Não é mesmo? Fica a dúvida aí pra que tu responda aqui nos comentários. Pedal, sim, mais utilizado do Brasil. Pneu Schwalbe Racing Ray e Ralph Evo Super Race, a Dix 2.25 com tubeless, Freyshan Level TL, Mesa Buclos de 70x17, Guidão Tussic 740 carbono, Manopla TSW, Canote Tussic de carbono, Selim Tussic MTB Ergonomic Carbon, Suporte Caramoela Rock Bros, Suporte GPS da Ictus e Erbota. Peso como na foto? Chuta. É, vai ter que chutar, porque ele não diz. Canalha! Sério, olha aqui. Olha só. Olha aí. Ele não diz. Tá vendo? Peso na foto, dois pontos e nada mais. Que loucura! Pois é, né, Anderson? Vamos ficar aí na dúvida. E ele bota, Dica de upgrade ou venda? É, cara, assim, aí nesse caso é difícil, tá? Porque eu acho que a Tabike tá bem montada, eu acho que ela deve estar sim performando bem. Eu acho que, tirando ali talvez os cubos, né? Mais uma vez, não tô falando que é ruim, só porque o original é melhor, né? Então, aqui eu vejo um grande upgrade de quadro, um bom upgrade de pneu, vejo upgrades ali mais pessoais, né, de cockpit, etc. E eu vejo um downgrade em cubo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Sinceramente, vejo um downgrade em cubo. Então, eu acho que a tua bike tá redonda, sabe? Eu acho que não vale a pena tu mexer, porque vamos lá, daria pra botar um GX Axis aqui, roda de carbono, uma suspensão CID ou uma Fox, canote retrato, etc. Dá, casa, tudo isso daí. Pra estradão, não acho que seja necessário. Na verdade, pra muita coisa, não é necessário mais do que isso aqui. Agora, a questão é, será que não vale a pena, ao invés de tu gastar, sei lá, que seja 4 mil reais, só na suspensão, acima da tua, né? Vende a tua mais 4 mil pra pôr uma nova. Será que não vale mais a pena tu vender a tua bike e comprar outra? De repente, comprar nova, a Scalpel, né? A Scalpel HT, da Cannondale, caso tu goste muito da marca e tal, ou de repente uma Scott, ou uma Nacional e assim por diante. Então, aqui é difícil de dizer se vale mais a pena um ou outro. Tu tem que pegar, ver o que faz sentido, né? Configurar a tua bicicleta, como tu fez aqui. Aí tu colocar, pô, se eu colocar tal componente, tal componente, tal componente, meu investimento vai ser a 10 mil reais. Se eu vender uma bicicleta por X, eu consigo comprar com mais 10 mil a bicicleta Y. Aí tu compara a bicicleta Y, tu vê qual que é realmente melhor. Lembrando que comprando uma bicicleta nova, tu sempre vai receber todos os componentes zero quilômetro, e todos eles com garantia, porque aqui basicamente nada mais tem, né? Porque a bike de 2019, a gente tá em 2024, então quase nada dá garantia de 5 anos. As maiores garantias geralmente são 2 anos nos componentes, né? Então tem tudo que botar isso daí na ponta do lápis. Mas, cara, a bike em si tá bem interessante, bem bonita também, tanto que virou capa aí do vídeo. Meus parabéns pela bicicleta. Vamos pro próximo aqui de hoje, mas antes eu quero saber se tu já é um biker mundo. Eu sempre tenho que fazer essa pergunta, porque tem gente aqui que é nova, né? Felizmente, metade de quem me assiste é costumeiro, então o cara me assiste uma vez, vem, continua assistindo e tal, o que é muito bom, porque mostra que o conteúdo realmente é relevante, que tu gosta de estar aqui comigo tanto me ensinando quanto aprendendo, né? Então a gente reúne aqui uma galera bem interessante na nossa comunidade pra trocar informação, pra trocar conhecimento, pra realmente agregar no ciclismo e construir uma comunidade do ciclismo, não só do bike mundo, mas do esporte como um todo, cada vez mais forte. E pra ti que é novo aqui no canal, que tá chegando agora, não tá entendendo muita coisa, te inscreve aqui, ativa o sininho e aí tu vai assistindo os vídeos. Eu posto vídeo aqui quatro vezes por semana e quase toda semana tem live na quarta-feira. Então é vídeo segunda, terça, live na quarta e vídeo quinta e sexta. Então tu vai ver ali Baitos inscritos, Bike News, Top 5, Comparativo, vídeo de explicação de tecnologia, por exemplo, Hierarquia da Santur, pô, Junior, qual que é melhor e tal? Tem vídeo aqui no canal também. Então assim a gente consegue reunir cada vez mais informações juntos e compartilhar com as pessoas que não têm facilmente acesso a essas informações. Então seja muito bem-vindo aqui no canal. E pra ti participar, caso queira, de livre e espontânea vontade e lembre-se, se teu ego é frágil, eu sinceramente como amigo agora, sugiro que tu não participe. Porque nem todo mundo tá pronto pra ouvir críticas sobre a sua bicicleta, sobre o seu trabalho, sobre qualquer coisa. Então se tu não tá pronto pra ouvir crítica, não tô dizendo que eu vou criticar a tua bicicleta, que por exemplo, da Cannondale, eu praticamente só elogiei, a Caloi também, praticamente só elogiei, mas pode ser que eu critique. Então se tu não tá pronto pra isso, não participa. Agora se tu quiser participar, o e-mail é bikemundojr arroba gmail.com que passou aqui na tela e está na descrição do vídeo. E aí no assunto, eu vou botar bike do inscrito ou bike do membro, a fila dos inscritos é grande, são 18 meses de espera, e a fila dos membros é de dois meses aproximadamente. A gente tá ali mais precisamente na primeira quinzena de agosto, tá? Nos membros. Então se tu é membro aí, tá mais ou menos sabendo quando que tu vai aparecer. E aí no corpo do e-mail, igual pra todo mundo, tu vai te identificar, diz a cidade onde tu mora, te inscrever a tua bicicleta, e quanto a foto, é só tu pegar a foto aí, por exemplo, da Cannondale, que virou capa, tentar imitar ela, que a tua vez vai chegar sem erro. Caso tu mande uma foto totalmente diferente do que eu tô pedindo aqui, simplesmente não vai participar, porque não é justo com as pessoas que ouvem o que eu tô falando, né? e presta atenção na hora de mandar a bike, fechou? Agora sim, vamos pro próximo aqui de hoje, que é o Antônio, de Brasília, Distrito Federal. Saudações brasilienses aqui pro nosso amigo, segundo ele mesmo. Ele tem uma First Lunix, tá com guidão ADX de 720, mesa Viaron 17 graus, o tamanho não importa, né? Frame T200, disco 180, 160, suspensão ADX à mola, ele botou modificada, coloquei o cartucho de retorno da Santurch CR32. Que merda, hein? Ai, que delícia, adoro ver esse tipo de coisa. Tem coisa assim, ó, eu até sigo o capivara, né, do pedaleria, porque eu amo ver gambiarra. Nossa, assim, ó, eu lamento muito quando eu deito pra dormir, boto a minha cabecinha no travesseiro, sempre pensando, poxa, minha bicicleta não tem nenhuma gambiarra, né? Tudo funciona certinho, como tinha que ser. Eu fico muito triste, porque eu adoro uma gambiarra. Só tu olhar pra minha cara, né, de quem adora gambiarra. Ah, Júnior, mas se não fosse assim... É, pois é, né, que às vezes é aquele... Lembra aquele ditado que Jesus, poxa, quer uma pessoa melhor do que Jesus Cristo, mais inteligente do que Jesus Cristo? Eu não conheço. Ele disse, dê a César o que é de César. Isso, se tu expande, que é o ideal, né, pra vida, pra hoje em dia, cara, metade dos teus problemas se resolve. Porque, por exemplo, o que significa? Vamos rápido, assim, não discutir com gente burra, né, não tentar ensinar quem não quer aprender, sabe, dê a César, porque não botar uma Fox Cachima numa bicicleta de 5 mil reais, né, é tão, sabe, uma filosofia, uma palavra simples, né, que começa com o início igual ao final, e tu vê, cara, faz todo sentido. É óbvio, porque nada, né, ninguém é mais inteligente do que o próprio Deus. Mas vamos continuar, né, é... O ar é um strike, o cubo nova técnica, bota não sei o modelo, nem eu. E nem eu. Pneu dianteiro Bontrager XR2, o traseiro é um Kenda Small Block, tamanho, também não faz diferença aí pro Antônio, coroa de 38, 22 dentes, trocador SLX do traseiro, de 11V com... Aliás... Tá, não, beleza. Trocador traseiro é um SLX de 11, o trocador dianteiro é um alívio de 3, ou seja, 33 velocidades, né? O câmbio traseiro é um XT de 11, e o dianteiro é um SLX de 2. Ah, tá, então é 22 velocidades. A corrente é uma Shimano de 9... Tá tudo errado! Meu Deus do céu... Ô, Antônio, é o quê? Virou um bingo agora? A gente tá falando da mesma coisa? Porque eu tô falando de bicicleta, né? Tanto de número que tu jogou... 32... Atenção para os números da Telecena! 38, 22, 11, 3, 33, 11, 2, 22, 9, K7, 11, 42! 1 milhão de reais! Parece que eu tô me sentindo lombardi aqui, cara, que coisa louca! Pé de vela é first, pedal clip velgo, canote zoom, performance, tira pra merda o zoom, né? Banco, GTS, confort, peso 12,8 kg, futuro upgrade, aqui te segura, te senta, porque tu vai precisar. Atenção agora! Freio XT, pois é, qual XT? Eu espero que seja, sabe da época lá de 96, o XTR, de 27, espero que seja esse freio. Pé de vela XT, aro, visão Everest XC, quadro first, Atmos Boost. Primeiro upgrade aqui que eu vejo que faz sentido. Canote retrátil Fox Transfer SL. Tá brincando comigo? Obrigadinho! Ô Antônio, eu tenho um pra te vender, o meu, eu te vendo o meu. Me chama aí no Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo, e quando eu pedi a tua inscrição, também passou na tela, que eu te faça um preço bom aí, eu te faço 40% mais barato do que o Fox novo. Vai por mim que o Canote é pouco usado, tá novinho e tal, eu te vendo o meu Transfer SL aí. E outra, o meu é o Fox Performance SL, não é o Fox Performance, porque a galera, às vezes, ai, Canote Kashima, é o mais top, esse aqui é o mais leve que tem, é o SL mesmo. Vai por mim que, cara, vai ficar show de bola aí, na tua First Lunix, vai casar bem, assim, e também é isso aí, né? Cara, não tem nem o que dizer, não faz o menor sentido, esses upgrades que tu tá querendo botar na tua bike. Freio XT numa First Lunix, ele diz, não, primeiro vai trocar o quadro, pois é, mas daí ele fala aqui, trocar freio e pé de vela, XT, beleza. Aro Everest XC, muito fino, por exemplo, um aro de 19, no intro interno, faz o menor sentido, nem para grave ou mais, muito menos para uma XC, aí ele quer botar o quadro, beleza, o quadro aqui faz sentido, o canote, ele vai pagar mais caro no canote do que no quadro, fica com essa informação. E aí a transmissão dele é essa bagunça aqui, esse cego em tiroteio que a gente viu, e ele não fala em momento algum de trocar a transmissão, porque ele não bota transmissão XT, ele bota pé de vela, então ele quer trocar o pé de vela First por um XT, e o resto vai ficar. Pergunta, eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Vai ficar essa mistureba toda, inclusive no First Atmos, que não dá para botar câmbio dianteiro, é apenas para 1 por 11, 1 por 12, 1 por 9, se for retardado. Então, cara, a minha dica para ti, Antônio, é tu vender a tua bicicleta e montar outra, com base no First Atmos novo, não aproveita nada aqui, porque realmente não tem nada para aproveitar para o First Atmos novo, fechou? Vamos para o próximo aqui de hoje, tomara que tenhamos um alívio, aí eu tenho, olha só, para ti que gosta de pagar barato, se tu não gosta de pagar barato, pode pular aí uns 15 segundos do vídeo, se tu gosta de pagar barato, oferta, K7 Deore M5100, com 58% de desconto, mais precisamente, menos de 180 pila, cara, muito barato, link confiável, K7 original, etc, para ti que foi lá, comprou, de repente na pandemia, comprou o grupo 500, para botar uma bicicleta, daí o K7 estava caro, comprou uma porcaria, e está se bananando com as marchas, a corrente não fica no K7, parece que a corrente e o K7 não se dão, parece que tu e tua sogra conversando, tu troca a marcha, a corrente não quer ir, o K7 manda, aquela estrala assada, horrível, está aí a solução para ti, K7 original, K7 original, Chimão Deore M5100, que deveria ter ido para tua bicicleta, desde o início, para ti acessar essa oferta, é só vir aqui, no primeiro comentário fixado, agora sim, vamos para o próximo aqui, que é o Marcelo de Jesus, e ele mora em, Inhumas, Goiás, saudações goianas, ou goianenses, não, é goiana né, quem mora em Goiás é goiano, quem mora em Goiânia é goianense, é isso? Sei lá! Não sei, mas saudações ao povo de Goiás aí, terra do sertanejo, bom sertanejo, bicicleta é uma Hava Prestor, de 2019, quadro, é um Hava Prestor, por incrível que pareça, suspensão RockShox XC32, dois are, olha, fiquei até me embananei, roda Absolut Wild, com pneu Shao Yang Phantom, at 2.25 no tubeless, mesa Absolut de 90, por 23 negativo, porra, tudo isso? Guidão FSA V Drive de 685, meu Deus do céu, e a gente critica né, a gente não né, quer dizer, é a gente, quem tá aqui também critica, porque não tem rabo preso, a Oji por mandar 700, 700 milímetros aqui, virou uma taquara agora né, e bota, trocarei por um Session A760, freio Deore M596, com disco Absolut 160, caiu do caminhão hoje, nossa, aqui foi igual levar uma facada, eu prefiro usar um guidão, do que um freio assim, pedal Absolut Wild, corrente com MCX11, trocador 5100, o câmbio é um 6100, ele fala, não, 5100 pra mim é pouco, eu vou botar logo um 6100, com K7 Absolut 1150, olha só que desgraça, de 11V, cara, que coisa né Marcelo, o que que houve aqui, será que de repente tu, tu tava pesquisando ali, no AliExpress né, ou no Mercado Livre, enfim, pensando, ah vou botar uma, uma transição 1X aqui, botar uma coroa só na minha bike, e aí, sei lá, te deu um, tu desmaiou, por fome, e caiu com a cabeça no teclado, e comprou aleatório, porque não faz sentido, na lógica, não é pensar, não, ao invés de comprar o câmbio, o K7, o trocador, Deore 5100, eu vou comprar o câmbio 6100, que é melhor, mentira, é igual, só tem uma limitação, né, que a mola muda, de um câmbio pro outro, porque a mola do 6100, precisa ter uma tensão mais específica, pra contar 12 velocidades com precisão, enquanto a do 5100, não precisa ser tão precisa, porque as velocidades exigem menos precisão, por isso que transição de 12, é mais cara que de 11, tá, então não, vou comprar o melhor, né, porque 12 é mais que 11, então eu vou comprar esse, putz, faltou grana pro K7, ah, então eu vou comprar o Absolut mesmo, que K7 é tudo igual, nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara, ai meu Deus do céu, que coisa mais louca, imagina ter que conviver com uma pessoa assim, né, Canote Absolut, selhão verto e peso úmido da bicicleta, pesou a bike na chuva, 13 quilos, ele bota, todas as modificações foram feitas pelo antigo dono, graças a Deus, Ah Marcelo, agora, né, inclusive eu te peço desculpa, por ter te criticado, a única crítica que eu te faço agora, é ter comprado essa bicicleta, porque se tu viu a bike, tu sabe que ela tinha, e tu comprou, culpa é tua, né, é verdade, porque a não ser que a gente te obrigou a comprar, ai mais uma vez, eu lamento por isso, futuro upgrade, ele quer botar um quadro Absolut Wild Boost, hoje em dia eu colocaria o First Atmos, que é muito melhor, suspensão Manitou Markor, trocador e K7 Deore 6 e 100, recomendação de Cubo Boost Micro Spline, Cuser XM 490, tá bom, eu acho que fazendo esses upgrades, a outra bike vai ficar realmente bem mais interessante, né, não faria, tá, ô Marcos, ô Marcelo, desculpa, não faria realmente, eu acho que, enfim, mas dá pra fazer, não vai ficar, obviamente vai ficar mil vezes melhor do que tá, não vai ficar muito bom, mas melhor do que tá, com certeza vai, então tu vai perceber aí, uma melhora, tá, pessoal, vamos pro último aqui, e espero fechar com chave de ouro, porque segunda-feira, né, a gente gosta aí de um acalento, e não só de pedrada, como foi no vídeo passado, que inclusive tem gente que achou que eu ia mais gravar, e sendo sincero, como eu sempre sou, vontade não faltou, de simplesmente acabar com o bike dos inscritos, mas não, vai, vai ter mais episódio aí, além desse, é claro, então, a ti que mandou, quer mandar, pode ficar tranquilo, que muito provavelmente tu vai aparecer, tá bom, o último aqui, nosso parceiro, é o Francimar Júnior, de Luiziana, Goiás, saudações goianas, ou goianenses, mais uma vez, sou atleta amador, não, o Francimar, eu sou, cagão, ruim, tá, sou atleta amador de ciclismo, de estrada, e MTB XC, pra ti que ia pular o vídeo agora, ia parar, ele vai mandar o MTB, ainda bem, é uma Session Kraton Kiron 2022, nome ruim, né, pois é, a Session às vezes faz umas coisas dessas, quadro Kraton Kiron T800, já é melhor do que o Sol Volcano, já avisei que vai dar merda isso, suspensão Seed Select de 100, o choque é um X-Fusion de 110, roda DT Swiss, inclusive, antes, né, de a gente continuar aqui, pensa, cara, que coisa esquisita, né, o choque tem mais curso que a roda DT, desculpa se eu tô te distraindo, passando a mão nos meus cabelos, é porque eu não, eu esqueci de pentear antes de gravar, então ele tá caindo na minha testa, e eu preciso ficar arrumando, tá, mas voltando aqui, que estranho, né, o choque com mais curso que a dianteira, se a gente for analisar, o uso da bicicleta, claro que tem que ver como é que fica a geometria, mas, se a gente for analisar o uso da bicicleta, é muito mais proveitoso, mais curso na roda traseira do que na dianteira, sabe por quê? Tu vai ver que eu não sou louco, na verdade eu sou, mas isso aí não é loucura, quando tu vai enfrentar um obstáculo com a tua bicicleta, qual a roda que tu tende a tirar, aliviar peso pra transpor esse obstáculo? É a dianteira ou a traseira? É sempre a dianteira, ou as duas, mas sempre a dianteira, então, onde tu acha que vai sofrer mais porrada, mais impacto, qual é a roda que pode mais diminuir a velocidade da tua bicicleta, que mais vai sofrer com obstáculo? É a dianteira ou a traseira? Pois é, né, então qual roda que necessariamente, ou melhor, naturalmente precisaria de mais curso? A dianteira ou a traseira? É a traseira, então é contra intuitivo a gente pensar, poxa, mas geralmente o bike enduro, ah, é 160, 140, 160, 150, 180, 160, né, sempre tem mais curso na dianteira, por que então? Sinceramente, seria muito longo o vídeo pra explicar tudo aqui, mas pra uma lógica, onde tu tem um domínio de pilotagem bom, pra onde tu vai enfrentar determinados obstáculos, mas, como é que eu posso dizer, previ, não é prevenível, porque prevenível não, é que tu consegue antever o obstáculo, né, que tu não vai ser pego de surpresa, é melhor que tu tenha mais curso na roda traseira, porque a dianteira tu simplesmente consegue melhorar ela, né, tirar peso ou levantar, né, dar uma empinadinha, enquanto que a traseira vai sofrer com esse obstáculo. Na real, pra resumir, porque eu achei que a explicação teria que ficar muito mais longa, mas não, quando tu precisa de mais curso na roda dianteira, então, né, por que que bike de enduro e tal, até downhill tinha antes, 200 na dianteira e 180 na traseira? Porque obstáculos onde tu é pego desprevenido, se a roda dianteira não tiver capacidade de absorção muito grande, mais do que a traseira, tu vai cair, o obstáculo vai te derrubar, porque ele vai trancar e tu não vai ultrapassar ele, tu vai realmente frear nesse obstáculo. E também tem outra questão, que é automático, a subsequência dessa questão, que é o que? Tu tá vindo, por exemplo, a 30 por hora, bater a roda dianteira no obstáculo, a tua bicicleta vai receber uma pancada a 30 por hora na dianteira, vai reduzir a velocidade, e a traseira vai pegar esse obstáculo a 25. Então, a pancada da roda dianteira é maior do que da roda traseira, sem tu aliviado, foi pego de surpresa, fez uma curva e tinha uma pedra. Tu vai bater a dianteira, ela vai transpor e a traseira vai simplesmente atropelar. Por isso que aí mais curso na dianteira é melhor do que mais curso na traseira. Mas, pensando como eu falei, por exemplo, pista XCO, que tu faz reconhecimento, etc., tu consegue antever muita coisa, é melhor que tu tenha mais curso na traseira do que na dianteira. Pensando em uma suposição, por exemplo, qual a suspensão de 120 da Fox? É a 34. Qual a de 100 é a 32? É uma suspensão mais leve, etc. O choque é o mesmo, 190-40, 190-45, por exemplo. Então, ele tem o mesmo peso. Então, nesse caso, poderia, por exemplo, ter 100 minutos na dianteira e 110-120 atrás. E aí, tu vai ter uma bike com o mesmo peso de 100 e 100, e tu vai ter uma capacidade maior de correção de erro na roda traseira, que é o que pode acabar te derrubando nesses casos onde o obstáculo é previsto. Tá bom? Vamos continuar aqui, espero que vocês tenham conseguido me entender. Roda é uma DT Swiss M1900, com cubo DT370 e raio DT Champion 2.0. Guidão integrado, Tussique e Carbon de 760, a mesa ele não falou, Canote Carbono Elite One. Ah, Franci Mar, eu não vou criticar, porque o vídeo já tá grande, eu quero encerrar logo. Eu só quero que o Franci Mar coloque aqui, por que comprou o Canote Elite One, e não Tussique, se ele confia no Tussique pro Guidão? Não interessa pra você, palhaço. Gostaria muito de entender isso, porque pra mim, é parecido, mas não é a mesma coisa, né? De o cara lá, por exemplo, botar um Guidão Syncros e um Canote Specialized. Pô, duas excelentes marcas, dificilmente um dos dois vai dar problema. Pode dar? Pode, mas dificilmente vai dar, os dois são confiáveis. Agora, se tu vai, por exemplo, comprar o Cockpit, por que já não comprar tudo da mesma marca? Eu, sinceramente, sinto um pouco de agonia quanto a isso, principalmente nesse caso, onde a Elite One pode acabar deixando o Francimar impossibilitado de ter filho pra sempre, né? Porque pode pegar o, sabe? O penduricalho ali do Francimar e... É... Pode acontecer, né? O freio é um level TL, disco Centerline de 160, transmissão GX Axis de 12, K7 Shimano M6 e 100. Ô, beleza, corrente com a MC, Peduela Race Face Next R Carbon, com coronotaibo 38, é um pernudo, né? Pneu traseiro Michelin Forst XC 2.25, dianteiro é um Vitória Barça 2.25, pedal M520, o mais utilizado do Brasil, Serim Prólogo X0 2.0. Peso, conforme a foto, 11,4 kg. Ele bota, acha que compensa trocar a suspensão CID pra uma Fox Cachima de 120? Não acho, Francimar. Até porque, pelo que eu me lembre, esse quadro, acho que até já saiu de linha, ele é pra 100, não é pra 120. Então, tu vai ter uma bike que simplesmente não vai escalar, uma bike que ela vai ficar horrível de subida, pra te ter um ganho marginal na descida, por tudo isso que eu expliquei antes, né? Então, deixa a bike do jeito que tá, troca o canote, né? Porque pensa assim, se tu precisa de uma suspensão CID 120, naturalmente, tu precisa de um canote retrátil. Às vezes, não. Ah, e o Senguiz não usa. Pois é, ele tomou um capote na corrida ontem, né? Muito por falta de retrátil, porque ele usa o canote muito alto, porque ele é um cara grande, foi descer naquela parte do Rock Garden, a bike imbicou pra frente, porque o centro de gravidade dele tava muito pra frente, né? Então, o canote retrátil é muito mais proveitoso pra ti do que manter esse canote perigosíssimo, né? E botar uma suspensão de 120. Mas eu trocaria o canote, ou botaria o retrátil, ou um outro como um próprio da Session. Cara, o próprio Tussik vai ser muito melhor do que tu tem aí. De resto, cara, acho que tá ok. Falei ali do DR6100, né? Mas a gente sabe que câmbio e trocador, cassete e corrente, tudo funciona. Dá agonia, mas beleza, a experiência de uso deve tá funcionando como deve, né? Parabéns pela bike, parabéns a todos que participaram aqui, seja pela bike ou pela coragem, como sempre. A gente chegou aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito. É só clicar aqui onde tá escrito Bike Mundo, que aí tu te inscreve. Também tem um vídeo sugerido pra ti de cada lado. Muito obrigado pela parceria de todos aqui. Até o final do vídeo, a gente se vê no próximo. Um abraço e tchau, tchau.